Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser pra falar sobre o desbotamento da Beauty Color 7644 junto com a 9644 que eu testei no mês passado. Então eu vim aqui trazer um feedback do que eu achei do desbotamento, o que eu achei do cabelo durante o mês, tudo mais, pra vocês saberem. E antes de qualquer coisa, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é esse aqui, o Vibê de Fases. E também já deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se inscreve que a gente já é mais de 75 mil aqui no canal. Então corte, se inscrever, chama tuas amigas ruivas também, quem ainda não me conhece, que me ajuda demais. Então bora começar o vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria dar um recadinho que a gente tá com um cupom maravilhoso lá no site da GoCase, que é dessas capinhas aqui, ó, que eu só uso delas, ó, uma mais linda que a outra. E eu tô sempre mostrando pra vocês lá no Instagram, fazendo foto, pra vocês verem. Então no mês de junho, usando o meu cupom, que é GORUIVA10, você vai ganhar 15% de desconto, mais frete grátis. Então corre pro site aproveitar que esse cupom tá valendo pro mês de junho, com todos esses descontos e frete grátis. Então corre aproveitar. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? É só você clicar e colocar o meu cupom na hora de fazer a sua compra, tá? Tem um espacinho lá de cupom. É só colocar lá e aplicar que você já vai ganhar o desconto. Então agora sim, vamos começar falando sobre a tinta, ó. Primeiramente, eu usei a 9644 e a 7644. Se você ainda não viu o vídeo de eu testando a tinta, aplicando no cabelo, eu vou deixar o link na descrição também, tá bom? Pra quem ainda não viu. Eu fiz uma misturinha, eu coloquei a 7644, um tubo inteiro. E coloquei um tubo, mais metade de outro tubo da 9644, porque meu cabelo tá muito comprido. Então eu achei que não ia dar tinta e realmente não ia dar se eu não tivesse usado tudo isso de tinta. E todas as tinturas que eu testo aqui no canal, vocês encontram lá no site da Beleza Ruiva. Eu vou deixar aqui pra vocês. E use o meu cupom de desconto, que é ruiva de fase, pra ganhar descontinho no final da compra, tá bom? E tem tudo, gente. Todos os produtos que eu uso aqui no canal, tem lá no site da Beleza Ruiva. Então, essa é a cor que tá o meu cabelo, ó. Tá muito bonita a cor. Mesmo estando desbotado demais. Tá bem, bem desbotado. Já faz mais de um mês que eu usei a tinta. Se você quer uma tinta que desbota mais pro dourado, você vai gostar dessa. Porque, assim, na câmera não tá dando pra perceber, mas tá bem puxado pro dourado mesmo. Em algumas luzes parece que meu cabelo tá até loiro. Mas na parte de cima eu achei que desbotou mais aqui do que nas pontas, sabe? É louquíssimo meu cabelo, enfim. Depois vocês vão ver isso a hora que eu mostrar em várias luzes diferentes com o celular e com a câmera. Vai dar pra vocês verem melhor a cor. Eu achei, assim, que desbotou ok. Eu achei que foi um tempo normal de desbotamento, mas se você não gosta do seu cabelo desbotando pro loiro, assim, pro dourado, você não vai gostar muito dessa misturinha, tá? Talvez usando só a 7644 desbote mais, assim, menos pro dourado. Eu não ligo, eu gosto até, eu gosto de todas as fases do desbotamento da tinta. Inclusive esse aqui ficou muito bonito e vocês estão, tipo, elogiando muito lá no Instagram, falando que essa foi uma das cores mais bonitas que eu já usei e tudo mais. E eu também tô concordando, eu gostei muito da cor. Logo, logo eu vou fazer um vídeo de tintas favoritas. Pra mostrar o ranking das tintas, né, que eu já testei bastante tinta desde o último vídeo que eu fiz de tintas favoritas, vou deixar aqui também, aqui nos cards ou aqui na descrição, pra vocês o vídeo de tintas favoritas também. E assim, eu preferi usar as duas tintas juntas do que usar separado, sabe, usar só a 7644 ou só a 9644. Eu achei que a misturinha das duas, assim, ficou muito, muito boa. Eu gostei e pra quem gosta de um ruivo, assim, mais pro laranjinha, vai gostar muito também. Em questão de ressecamento, eu achei que não ressecou tanto, mas é lógico que resseca um pouco o cabelo porque é tinta, né, afinal é tinta, então resseca um pouco o cabelo. Eu só achei que as pontinhas deram uma boa ressecada, mas foi agora mais pro final do mês que a tinta já tá desbotando bastante e já tá na hora de pintar de novo. Inclusive, a próxima tintura que eu vou usar aqui vai ser a Yamaha 7.4, que vocês me pedem há muito, muito tempo. E eu já usei a Yamaha, só que assim, foi lá no começo da minha ruivice, então, né, vou testar de novo porque vocês tão me pedindo muito, eu nem lembro direito muito da cor que fica, mas eu vou testar de novo, parece que mudou a formulação também. Então, vou testar de novo a 7.4 da Yamaha, logo, logo vai tá aqui no canal. E agora vamos pra parte que interessa, eu vou mostrar pra vocês a cor do cabelo em várias luzes diferentes com a câmera e com o celular pra vocês conseguirem ver, tá? E aí eu falo qual tá mais fiel, tá bom? A hora que eu estiver gravando. Então, gente, esse é o resultado do cabelo no celular e na câmera. Nessa luz aqui eu tô achando que tá mais real assim na câmera, ó, que tá quase um loiro aqui, ó, aqui na parte de cima. No celular eu achei que a cor tá mais escura do que eu realmente tô vendo, sabe? Então, eu acho que aqui na câmera, ó, tá mais fiel. Agora eu vou lá na cozinha, que é na luz natural, aqui eu tô em luz artificial. Então, eu vou lá na cozinha agora e vou mostrar pra vocês. Nossa, tô com a língua enrolada hoje, meu Deus. E aqui eu tô na cozinha, ó, hoje o tempo tá nublado, não tá sol, pra eu mostrar pra vocês. Diretamente no sol. E aqui tá bem parecida a cor que eu tô vendo realmente, assim, na câmera e no celular. Só que no celular tá um pouquinho mais escuro. E na câmera tá um pouquinho mais claro, que é como realmente eu tô vendo a cor do meu cabelo. Agora eu vou lá fora pra gente ver em outra luz. E aqui eu tô no fundo de casa, ó, como eu falei, não tá sol hoje. Então, não vai dar pra mostrar no sol. Mas tá vendo que tá bem desbotadinho aqui, ó, nessa parte de cima? Principalmente. E nas pontas nem tanto. E a cor mais real, eu achei que tá na câmera também, viu? E no celular tá um pouco mais escuro. Então, se você gostou do vídeo de hoje, por favorzinho, deixa o seu like aqui, já tá bom? Me segue lá no Instagram, que é esse aqui, o Vivo de Fases. E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? A gente tá crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Muito obrigada por vocês estarem aqui desde tanto tempo. Tem gente aqui que tá, ó, faz muito, muito tempo. Então, muito, muito obrigada. E se você conhecer alguém que é ruivinha e ainda não me conhece, marca aqui, tá bom? Marca lá no Instagram também pra me conhecer, que me ajuda demais. Mas então, basicamente, a tinta da Beauty Color é muito boa. Pra quem não quer gastar tanto e quer ter um resultado muito bom, vale a pena investir na Beauty Color, tá? Tanto na de caixinha que vem com oxigenada, tanto na caixinha que só vem a tinta, que aí você paga mais barato ainda, né? Principalmente na época que a gente tá, assim, que não tá dando pra ficar gastando muito dinheiro. Então, se você tá procurando uma opção mais baratinha, vá de Beauty Color, que a qualidade é muito, muito boa. E lembrando, novamente, que se você quiser qualquer produtinho que eu falo nos meus vídeos, é só você ir lá no site da Beleza Ruiva, que é esse aqui, ó. E usa o meu cupom RUIVADEFASES pra ganhar descontinho. Que todos os produtos que eu uso aqui no canal, que eu testo, são lá no site da Beleza Ruiva, que é minha parceira aqui já faz um bom tempo e eu sou muito, muito feliz com essa parceria. Então, corre lá, tá bom? Pra conferir as tintas, que tem muita tinta nova. Da Yamaha, inclusive, que eu vou testar, já tá no site, tá bom? Chegou lá já, então se você já quiser, já corre lá pra conferir. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!